Sou aqui numa noite maravilhosa, hoje para a formatura do terceiro ano médio. As professoras lindas e elegantes, uma das professoras mais queridas do Colégio Nanyamad, que é a Angélica. Angélica, o que é para você estar aqui hoje e dar aula no colégio? Eu não tenho palavras para dizer o quanto isso representa na minha vida, né? São muitos anos, muitas turmas, muitas gerações, só carinho e só gratidão por todos esses anos e por todas essas pessoas. Eu falo que o colégio Nanyamad, ele é muito amado e ama muito, por quê? Até no nome você vê isso, Amad, você coloca, tira o H, ou fica amado, ou fica amada, amados e amados. Então, é um colégio que ama muito e é muito amado, percebe isso? A gente tem muitos depoimentos reais de alunos que quando chegaram para a gente, tem esse mesmo sentimento de agradecer e dizer o quanto foram acolhidos. Todos eles sempre citam isso, o quanto o colégio é humano, o quanto os professores são humanos e o quanto eles sentiram acolhidos no Amad. Então, Angélica, os ensinamentos do professor Nanyamad, o grande sábio, o grande mestre, que é meu marido, né? Quer dizer, agora ele está lá no céu com os pais e meus pais, com certeza, né? O que você fala do Nanyamad? O que foi Nanyamad para você? Foi o colégio, o primeiro colégio em que eu comecei a trabalhar, eu fazia faculdade ainda, eu estava no terceiro ano, né? Quer dizer, eu também era uma estudante e tenho muitas boas recordações e muitas lições que eu aprendi com o professor Nanyam. Porque, na verdade, eu era muito jovem, estava começando e ele me deu muitos conselhos, ele sempre me colocou para cima. A gente aprendeu muito com ele, muito mesmo. Todo mundo, né? Um paizão, né? Então, eu também aprendi muito com o grande sábio, o meu maridão, né? Que está no céu hoje, com certeza. Porque isso está na história de Guarulhos, né? E o colégio é o que é... Uma referência, né? O nome Nanyamad é uma referência, Nanyamad é uma referência. Quantos alunos que são da seleção brasileira, já foram da seleção brasileira, Muitos professores também, e são ou foram. E hoje nós temos com a Alessandra, né? Que é a companhia... Isso, a companhia de dança, de ginástica olímpica, que viaja o mundo e que nos representa muito bem. Agora eles chegaram da Suíça, já foram para a Itália, já foram para a Alemanha, tudo concursado. Então, representa não só o colégio Nanyamad, representa a Guarulhos e o Brasil. Parabéns aos nossos alunos formandos que estão aqui, os pais, os pais e a família que estão todos aqui. Parabéns de coração, parabéns, Aim, parabéns. Você é um grande mestre, um grande sábio. Fica com Deus. Namastê.